E o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência para acompanhar e reforçar as ações no território Yanomami. O COI tem função de planejar, organizar e controlar medidas de vigilância e assistência à saúde. Em reuniões diárias, a equipe trabalha na mobilização de recursos para restabelecer serviços e garantir medidas urgentes para a contenção dos impactos ao povo Yanomami. Além do Ministério da Saúde, participam do COI, Fiocruz, Defesa Civil, Casa Civil da Presidência da República, FUNAI, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.